Eu sou o Adilson, da Praia do Namorado, e venho aqui parabenizar Carlos Pansieri com o seu programa Dica de Pescador pelos 12 anos de existência. E venho aqui pedir também, Carlão, para que você coloque aquelas filmagens na pesca de curvinas, tucunarés e traíras, né? E que a gente fez com seu pai, seu Décio, que foi muito boa essas pescarias. Olha só, o Adilson pegou outro ali. Ai, que beleza, você vê? Só tá aqui. Ai, ai, ai. Ai, agora é. Seu Décio, essa é a maior, viu? Ai, tá vendo? Mais uma, pai? Mais uma, pai. Ai, tá o Bravinho, hein? Ai. Já dá boa, hein? Então, ó. Começou a aumentar. Começou a aumentar. Essa daí já é a tia daquela que o senhor pegou. É verdade. Ai, ó. Ei. Vamos tirar, pai? Vamos. Vamos pegar. Parabéns, Odessa. Aí, quer ver? Ela pegou duas curvinas e eu não peguei nada. Só eu que não peguei nada aqui no barco. Por que será aí, pai? Será que eu tô pescando errado ou eu não tô pescando? Esse peixe é aquele ali. Hein, pai? É. Tô falando que o senhor responde aqui. Não, responde aqui. Depois o senhor pesca. Tá bom. Eu vou bater nesse... Por que o senhor acha que eu não peguei? É, porque não chegou a ver da gente. A pesca tem... O senhor não vai falar que eu não sei pescar, não, né? Não. A pesca tem isso com ela. Às vezes... É. Demora pra pegar? Demora pra pegar. Demora pra pegar. Depois, na hora que chegar, a ver da gente. Então, a gente... Né? É que eu não tô pescando também, né, Adilson? É. Não deu tempo pra você pescar. Tá arrumando a traia aí, de um, de outro. Dessa maneira, ele permanece vivo. Vamos pôr ele aqui, ó. Ó. Olha lá. Ele fica vivo, ó. Ó. Olha só. E ele... E ele fica mais ativo. Ele corre mais. É. Nada mais. A isca fica bem atrativa pro peixe, né? Ó. 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 Olha que interessante. Agora o pai vai soltar aqui a linha. E vai levar... O chumbo leva o peixe pro fundo. A isca, né? Vamos lá. Aqui, filma aqui. Tá tomando, ó. Soltando a linha. Ó. Ó. Tá aí. Já chegou na marcação que tá puxando o peixe aqui. Então, agora... Agora é só eu só desce pegar o próximo peixe aqui. Outra coisa também são essas pequenos toques de ponta de vara, né? Desce, sobe suavemente, mexe com a isca e isso atrai a corvina, não é isso? Atrai. Só desce e tá pegando um monte aqui, ó. Eu só tô assistindo aqui, ó. Na verdade, se o lambarim tiver morto também, fica fazendo um movimento que vai atrair a corvina. É verdade. Inclusive, dá pra pescar com um isca artificial, chama gig. É um chumbo, né? Com algumas cores. Prata, branca. O pescador fica mexendo esse chumbo. Tá pego, tá pego. Não deu nem tempo de gravar aqui. Você já pegou. Ó, vou recolher essa. Aí, aí. Ó. E essa? Deve ser a tia daquela lá. Eu acho que sim. Ó. Crescendo, hein, Cidete? Tá crescendo. Essa cresceu mais. Tão vendo que eu não tô nem pescando. Tão vendo só a cara de felicidade dele aqui, ó. Aí, 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 ó. Tá brava aí. Tá brava mesmo, ó. Vamos botar pra dentro do barco? Pra mostrar pros amigos aí? Vamos. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. É. Cresceu mais, né? É do mesmo porte daquela lá, né? Hum. Mais uma curvinha que o senhor Desce pegou aqui. O senhor Desce tá impossível, pessoal. Aqui na curvinha aqui. Sentou do lado aqui do... Coisa aqui. Não tô conseguindo nem pescar. Não dá tempo. Só tô soltando o peixe dele. Não dá tempo de mostrar direito. Não dá tempo de mostrar direito.